Oi, meus amores! Hoje eu vou passear aqui na Marisa do Shopping Bangu e vou mostrar pra vocês as liquidações aí da Black Friday que tá maravilhosa. Gente, vem comigo e senta aí! Tchau! Vamos começar aqui com essa peça. É um vestido de tamanho GG, tá? Lá é ótimo porque tem vários tamanhos. Essa peça, ela não estava na liquida, não, tá? R$119,00, mas eu achei um preço muito bom pra vestido. Tem de R$99,00, são tamanhos maiores, né? E vocês me pedem muito tamanhos maiores. Aí eu resolvi mostrar esses pra vocês. Aí tem várias, várias blusinhas, ó. Tem R$39,99. R$39,99. Gente, tem muita coisa também lá na Marisa e eu resolvi fazer esse vídeo porque ganhou lá no Instagram, né? Fiz uma enquete entre a Marisa e a Aquamar e ganhou a Marisa. Olha essa do Patolino, que coisa linda, gente! Adorei essa blusinha. Olha só o desconto. R$19,99 essa blusa. Eu adorei, porque eu amo o Patolino. Essa aí tá uma gracinha, né? Esse tom laranja, R$39,99. A loja toda tem liquidação, entre sapatos, roupas e cintos. Tem tudo, gente. Bolsas também. Essa musical tea, ó, tá com R$40,00 de desconto. Achei maravilhoso. Achei essa calça de moletom. Essa é a hora da gente comprar uma calça de moletom, ó. E tamanho R$48,00, hein? Gente, tem que fuçar as araras porque sempre tem uma peça boa ali no meio de tudo. E essa aí era uma delas, sabe? Tamanho R$48,00 por R$39,00. Tá maravilhoso o preço. É a hora de comprar e guardar pro próximo inverno, né? E agora tá um calor danado. Olha só os shorts jeans, gente. R$39,00. Olha esse que tá super em alta. Essa é uma saia, na verdade. R$39,00. Essa aí também, ó. Uma sainha jeans, mini saia. Tá super em alta. Por R$39,00. Essa não é mini. Mini era outra. Essa aí já é na altura do joelho. Essa aí também é uma calça em malha canelada. Bem soltinha. Com a boca bem larga. Nesse cinza mescla também tá maravilhoso. Achei essa saia aí, jeans, muito linda essa cor, gente. Muito linda mesmo. E um preço maravilhoso. O tamanho, ó, grande. Tem tamanho 46. Tem esses aí de trás. Mas eu adorei. Tem bastante variedade, assim, de tamanho. Essa aí já é num tom mais escuro. Gente, R$39,99 uma saia. Tá maravilhoso. Olha as promoções, gente. Fica assim, espalhado pela loja. Nessas araras. Aí você vai olhando de cabide em cabide. Porque vai encontrar coisa boa. Essa aí é uma outra. Mas Couty tem uma ombreirinha. Tudo com preço maravilhoso. Ali é a partir de R$29,00. Essa aí é uma blusinha canelada, ó. A partir de R$29,99, né? E tem muita variedade de coisas, assim, que a gente às vezes tá precisando de uma pecinha. É a hora de investir. Olha só a quantidade de blusinhas novas que a gente pode trazer pra casa. Essa tá por R$29,99. Ali tá com o preço errado. Não tinham remarcado. Tem muita coisa, gente. Vale a pena aí conferir a loja Marisa, tá? Tem muita coisa. Olha a blusa do Queen. Achei linda a blusa do Queen. Essa aí que eu acabei de mostrar que tava lá, também tá pendurada aí. Então tem muita dessa blusinha canelada, gente. Muita, muita mesmo. É Esquenta Black. Ó, o nome da promoção lá da Marisa, Esquenta Black. Essa aí tem uma abertura nos ombros e amarra ali na cintura. R$29,00 também. E olha só essa outra blusinha. Essas blusinhas cortadas estão super na moda, né, gente? Essas Muscle T. Eu acho que fica super bacana no look, botando um cordão bonito. Ai, fica muito despojado. Olha essa aí da Cruella Cruel. Essa Cruella aí eu não gostei muito, não, né? Mas tudo bem. Achei ela a cara de má. Ela é má, na verdade, né? Mas tá estranha, tá estranha. Essa aí é uma blusinha fitness. Bem bacana, ó. R$19,99, gente. Botar por cima de um top fica legal. Essa eu adorei, da Lisa. Tanto a cor quanto o desenho dela. Achei linda, linda, linda essa blusa. Linda. E por R$29,00. Tá valendo muito a pena. Ai, da Dama. Tem do Mickey. Lá tem muita coisa do Mickey. Ai, olha só a promoção. Camisetas, ó. Na compra de duas ou mais peças, cada uma sai por R$25,00. E essa não tá na promoção. É na banca. Então tá um preço super ok. Tem meninas que amam usar essas camisas, né? Com calça de alfaiataria. Com calça jeans. Tá valendo muito, muito a pena. Ai, os sapatos. Tem muito sapato. Tá na promoção, gente. Muito mesmo. E tava meio espalhado. Porque as pessoas pegam e largam por aí. Esse aí eu achei bem legal. Só baixou R$10,00. Mas eu achei legal a cor dele. Esse begezinho que tá super em alta. Esse outro aí também achei bem bonito. Que é lá da Moleca. Esse já tem um desconto bem melhor. É um cano alto. Achei muito bonito esse aí. E macio. Nesse verde militar. É cano alto. Aí tem esse outro que é um slip-on. Que eu também achei bem bonito. Essa cor aí. Ó. Esse também já deu uma baixada boa. Tem um solado maior branco. Combina com muita coisa esse tênis, né, gente? Eu adoro. Eu tenho um aqui. Que eu uso a beça. Aí estão as sapatilhas. As mulhes. R$39,99. Olha só. Quanto de desconto. Essa mulha aí tá boa. Baixou R$10,00. Mas tá uma cor boa. Achei ela bem bonita. É da linha da Marisa mesmo. Esse sapatinho aí. A minha mãe tem um. Ela adora. Ela tem um marfim. Também tá com super desconto. Vermelhinho, gente. Pro Natal, hein? Tá valendo super a pena. Tem essa pretinha aí. Furadinha aqui também. Da linha da Marisa. Eu tô mostrando, ó. Tem um monte de sapatilhas, gente. As R$39,00 as sapatilhas. Tem mulhes. Aquele outro igual vermelhinho azul marinho. Tem muita, muita coisa. Muita coisa bacana. Essa outra. Essa transparente tem lá na CEA também. Aí tem mais mulhes. Só que aí tá com preço normal, né? Preço cheio. Achei essa preta bem bonita. Não é tão cara. R$59,95. Essa é igual lá da CEA, ó. R$69,00. Da Via Uno. Também é bem bonita. Com esse prata com dourado... Prata não. Transparente com dourado. Mais sapatilhas. R$29,00, gente. A sapatilha da moleca. Quem ama? Quem ama usar sapatilha aí? Me conta aí, gente. Porque eu... A sinceridade é que eu não uso mais sapatilha. Mas essa aí, ela é muito macia. Achei essa mule muito bonita. Muito mesmo. É... Beigezinha. Com essas taxinhas douradas. Tá por R$69,00. Não abaixou muito. Mas eu tô achando ela bem bonita. De todas aí, que eu mais gostei foi essa aí. E a pretinha. É o mesmo... A mesma padronagem da outra. Só que é no tom rosinha. E tem no mostarda também, ó. Também achei muito bonita essa cor aí. Amarelinha, né? Amarelinha e açafrão. Combina com muita coisa no verão. Essa cor. Aí. Tem um lado só com bolsa em promoção. Essa aí tá com bastante desconto, ó. É uma bolsa grande. Nesse tom muito usável. E, olha. Tá com super desconto. Com as taxinhas douradas. Tem essa vermelha. Achei bonita essa cor. Tá por R$69,00, gente. Bem baratinha, né? Só que essas coisas de promoção... Tu tem que correr. Porque acaba muito rápido. Às vezes é só uma pecinha. Essa aí tem duas ali. Tá R$79,00. Mas tem muita coisa boa pra você olhar. Tem que olhar com calma. Cada cantinho da loja. Gente, eu tô no Shopping Bangu. Essa loja é boa, grande. Mas tem em outros lugares, tá? Tem Madureira. Tem... Acho que tem Norte Shopping. Aqui no Rio de Janeiro, né? Tem muita, muita coisa legal. Essa tá por R$99,00. Essas são as bolsas que estão na promoção. Olha. Tem um desconto super bom. Essa aí é a parte de fitness, gente. Tinha muita coisa legal, sabia? Fiquei doida aí. Doida. Olha só essa bermuda. Olha quanto tá essa bermuda. Só que ela é tamanho grande. Não, é P. R$19,00, gente. R$19,00. Onde você vai encontrar uma bermuda de malhar R$19,00? Calça, R$39,00. Super valendo a pena. Muito, muito baratinha. Só que essa aí é uma calça flare, tá? Eu não uso esse tipo de calça pra malhar, mas eu achei tão barato. Essa aí tem um cos diferente. R$29,00, tamanho G. Muito baratinha. Tá valendo muito a pena ir ali na parte de fitness, porque tem muita coisa barata, gente. Olha, eu fui passando. Eu mesma fiquei impressionada com os preços das calças. Porque as calças estão caríssimas. Essa tá por R$49,00. E tem tamanho grande, como vocês estão vendo. As calças por aí estão a R$100,00, R$100,00 e pouco. De marca é muito mais, R$200,00. E, poxa, você encontrar uma bermuda por R$20,00, uma calça por R$50,00, tá barato. Essa aí eu achei bem bonita. Bem bonita mesmo. Essa aí é tamanho P, R$49,00. Abaixou R$20,00, mas tá valendo a pena essa calça. Achei ela bem interessante. Essa outra já é maior. Tem um detalhe ali, ó. Olha, tamanho 52, R$29,00. Onde você vai encontrar a calça dessa, gente? Calça na bermuda. Muito barato, né? Me conta aí se vocês não estão achando muito barato. Olha essa outra, R$49,00 também. Achei muito legal essa aí. É preta. Com uma escrita ali na lateral, ó. Em branco. Achei linda, gente. Me conta aqui se vocês gostaram. Se vocês querem que eu volte lá na Marisa pra filmar mais coisas pra vocês, gente. Beijinho! Metropolitano, gente. Eu tô em casa já. Mas o Metropolitano lá tá muito lindo, gente. A loja. Ele tá enorme. Tem muita, muita, muita variedade. Tem o lado lá da promoção. Me deixa aqui qual foi o look que vocês mais gostaram aí que eu mostrei pra vocês. Eu quis pegar toda a loja. E outra coisa. Eu queria mandar um beijão pra Mônica Avelar lá de Volta Redonda. Que não deu pra me encontrar com ela. Mas a gente vai marcar, tá, Mônica? Um beijo, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!